O meu sorriso com girls, é mais gelado que a França Eu sei que a bitch me viu, só tá se fazendo de santo Ela é um Ames Brasil, nego, só quer surfar nos meus views, nego Eu tô me sentindo bios, nego, o que é que tem na minha fã? Verso CH, brinquedo começa, geral com a mão pra cima Esse é batalha da aldeia, eu quero ver, quero ver Quem não levanta a mão, eu já sei onde ela tá, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Quem não levanta a mão, eu já sei onde ela tá, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Ele tá com o olho, já conto o Corinthians, agora faço show Então agora na rima eu sou o Gustavo Fechou, cê sabe que o brinquedo é verdadeiro Aqui nesse Brasil, eu que sou o artilheiro Fechou, então se liga que eu sou profeta Vou te dar um tiro e nem tô na meta, otário Então se liga que é só mato Vai vendo nessa pinta, na batalha eu te mato Porque você tá ligado, né meu mano? Que agora no freestyle eu vou voltar somando Eu falei de mato, agora você desencana Meu frio é uma tonelada, o seu é só uma grama Mata ele, mata ele, mata ele Hey 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 Vem na barra do geral Ae Vem na barra do geral Ae, 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 ae Demorou Ae, não falou até de balançar meu aliado Agora a coisa é chão Vai pesar para o seu lado É porque com o hip e hop você não combina Cê balança de mortadela, balança de libra Quero ver se você aguenta Não é apenas o verso CH de atormenta Cê fala que é Corinthians Aqui nesse caminho Mas sem postura te dou uma porrada E vou quebrar o seu dentinho Ei, não quero ver, cê não aguenta Informação comigo, cê não tem pra trocar Cê fala que é flora Cê fala que é mato CH é poéticos, fora mato Ai, 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 ai Vamos lá Barulho para cima do brinquedo CH CH 1 a 0 Recomerce, filho Geral, geral, calma pro alto Quem tá vivo Quem tá vivo CH, vem que CH, vem que ae É pra bater ou é pra espancar É pra espancar o papatê O que vocês vão ver? Sanker É pra espancar ou é pra espancar o papatê O que vocês vão ver? Sanker Esse alma no brinquedo Demorou CH na vibe Te taca o terror Você quer me ganhar Mas eu é o Discovery Cê é Mc Steel CH é sanguinário É Sassori Muita diferença De referência Você quer bater de frente Não tem consciência É porque de mim Você não vai passar É MC Adulso Pega o mic E manda rima vulgar Não tem rima Para poder me ganhar no conteúdo Cê sabe que também agora Eu já te assusto Porque você não é o meu chapa Levanta a mão geral Pra essa vibe Pra eu te encher de tapa Mas deixa eu te falar mano Consciente na etapa Físico É liricamente Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Vem 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 Demorou Demorou Não sobrou Sabe nessa vida Ele falou de Sassori Ele é o Sassori Sabe no intent Sabe porque ele é alienado Ele é marionete Fechou Sabe que eu ouvi Vai te matar Vai vendo no Fistane Que eu já vou representar Falou de mortadela Esse que é o assunto Eu vou te matar E ele vai virar presunto Porque Cê tá ligado Vai vendo meu mano Que eu faço improvisado Se ele falou de dentinho Sabe no freestyle Que eu sigo no caminho Só que nessa fita Agora eu manda rinha Eu sou Zina e sou Ronaldo Eu brilho muito no Corinthians Quem começa? Brinquedo começa Terceiro Rodebota em volta É dois Vem geral Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer Quero ver Quero ver Eu te mato que isso é te parena Se eu não ganhar na bola Eu ganho com a ajuda do juiz Ganha com a ajuda do juiz Mas se não Você ganha com o juiz Eu sou o seu próprio cartão Se a bala que vai me matar Essa é a diferença Se a h é grip hop Valorizo a vivência Ah Ele valoriza a vivência Sabe no freestyle Que essa aqui é a essência Fala de cartão Essa que é levada Pode me dar cartão Porque a sua canela que é quebrada Pode quebrar pivete Quebrou minha canela Todo revoltado Mundo beck Quebro você Só com minha canela afiada Com certeza com a rima Que é bem tratada Nossa ele é revoltado Você sabe que agora eu chego E mando improvisado Sabe que agora você treme A revolta do CH Um adolescente de TPM Demorou Você fala que CH treme Por isso eu acho que eu quero Que você contemple Por isso nessa você desanda CH sempre tremeu Mas a vida sempre foi uma corda bamba Ah A vida foi uma corda bamba Sabe nessa fita Ele desanda Sabe porque você não é bom A vida é uma corda bamba E ele tem parque-som Tem um parque-som Eu vou te mostrar Que agora você vai cair Com certeza que eu tenho um parque-som Eu gosto de rimar de vez em quando Eu paguei os MCs Palmas pra essa batalha Barulho pra um só Vamos lá Barulho para as rimas do brinquedo CH BRINQUEDO CH BRINQUEDO Mãos para o brinquedo Pra quem gostou das rimas do brinquedo Me ajudei vocês também Mãos para as rimas do CH Tem que contar Quebrada Ergue pro brinquedo aí Quem gostou das rimas do brinquedo Vou contar 105 a 91 mano Brinquedo próxima fase Certo Palmas pra você Façam o familiar nós Mais aprendizado Tamo junto Junto Tchau 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 Tchau